Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 1 a 4 Um dia Jesus estava rezando em certo lugar quando terminou um dos seus discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos Jesus respondeu, quando rezar desisei Pai santificado seja o teu nome venha ao teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação É preciso aprender a rezar Até hoje, todos os discípulos de Jesus, você e eu estamos incluídos precisamos que o Senhor nos ensine de novo a rezar Sabemos que o Espírito Santo reza em nós quando clamamos Pai Nosso Sabemos que este Espírito Santo atua em nós quando dizemos que Jesus é o Senhor Queremos pedir que o Senhor Jesus, visto no texto que acabamos de ouvir em oração, nós queremos, como aquele discípulo que dele se aproximou pedir que ele nos ensine a rezar Dentre tantos tesouros do Pai Nosso Quero ater-me com você apenas num dos pedidos Venha o Senhor Jesus, venha o teu reino Nós, como dizemos, queremos participar da entrega que ele fará ao Pai Do reino da verdade, da justiça, do amor, da graça Nós queremos ser apaixonados pelo reino de Deus Em tempo de política, porque muitos dos nossos municípios Espalhados pelo Brasil terão também um segundo turno das eleições Em tempo de política, nós que sabemos ser legítima A busca do poder, onde quer que ela aconteça Como também sabemos os limites dessa busca de poder Queremos antepor a qualquer poder deste mundo A força do reino de Deus Queremos pedir que o reino de Deus venha E que ele reine em nossos corações Em nossos pensamentos Em tudo que é a realidade de nossa vida Que o reino de Deus aconteça É palavra de vida eterna